Olá, no programa de hoje vamos assistir ao sexto episódio da série Mestres do Apodi e conhecer um dos moradores mais ilustres do assentamento Frei Damião, o artista popular Zé da Rabeca. E para falar desta importante produção, vamos ouvir agora Dionísio do Apodi e Renata Soraia. Zé da Rabeca é um artista popular que mora lá no assentamento Frei Damião e Zé da Rabeca foi conhecido num projeto, numa circulação de um projeto que Dionísio fazia uma caravana natalina que circulava por toda a zona rural de Apodi e aí surgiu esse artista, que já é super conhecido na comunidade e aí ele aprendeu a tocar Rabeca sozinho e o sonho dele era aprender a tocar Rabeca, ele ficava ralando as coisas e querem tirar som das coisas como se fosse uma Rabeca. Desde criança. Desde criança e ele é uma figura excepcional, uma figura faz umas mágicas, umas brincadeiras, ele é aquele ser extrovertido que anima a comunidade toda. E na comunidade dele o legal de ver, de saber é porque ele é tão querido que ele toca o instrumento dele, você pode encontrá-lo tocando na porta de um bar para alguém que está tomando uma cachaça, como também não fique abismado se você passar em frente a uma igreja evangélica e ver ele tocando um hino dentro da igreja, a convite do pastor. Ele tem essa entrada, é uma comunidade, é um assentamento, o Frei Damião, as pessoas se conhecem, gostam muito dele e ele fala no episódio, que eu vou para ali e todo mundo gosta de mim, eu vou para aculado e todo mundo gosta também. Então isso é muito certeiro na vida dele, as pessoas gostam muito dele. E o fato também de ter, ser uma pessoa, é um espirituoso, veio, ele não nasceu em Apudi, é o único que não nasceu em Apudi, nasceu na Paraíba, mas desde 1985 que mora em Apudi, então já é um apudiense também. E tem sua importância pelo fato de ser um artista popular, de ser conhecido pelo nome do seu instrumento, que na verdade ele toca um violino, porque a rabeca dele quebrou faz tempo e ele conseguiu comprar um violino, mas todo mundo conhece ele como Zé da Rabeca, se falar o nome dele, ninguém sabe, mas se colocar Zé da Rabeca, todo mundo sabe que é do assentamento Frei Damião. A Rabeca, todo mundo sabe que é do assentamento Frei Damião. Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí